Tá com sede? Então toma essa, malandro! E eu tenho um trabalho pra entregar, tem uma música que diz assim, da Rita Lee, não sei se você pode me ajudar. Qual a música? É... Meu bem, você me dá, la 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 la... A boca, não é? Como é que é? Agora não. Pode favor um pouquinho? Então sabe o que é? É que eu tô me formando em música, rapaz, e eu tô precisando de uma ajuda de uma pessoa. Tem uma música da Rita Lee que diz assim, meu bem, você me dá, la 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 la... E eu tenho que escrever essa música, rapaz, eu não consigo tirar ela da cabeça. Como é que canta o resto? Você sabe como é que é? É assim, ó, meu bem, você me dá... Aí vem, la 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 la... Como é que canta? Vai lá, canta comigo. Meu bem, você me dá, água na boca. Ah, tá, vai. Peraí, 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 meu! Eu tenho uma música da Rita Lee que a pessoa canta assim, meu bem, você me dá, la 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 la... E eu preciso escrever essa música e levar hoje. Você poderia me ajudar? Meu bem, você me dá, água na boca. Ah, calma. Você é músico? Sou músico, sou músico. Ah, então eu sou amigo de profissão, né, meu? Sabe o que é a música da Rita Lee que senta assim? Meu bem, você me dá, la 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 la... E eu tô escrevendo ela. Então, rapaz, eu tô escrevendo ela, rapaz, mas eu esqueço como é que é a letra. Canta aí, canta aí, canta aí. Meu bem, você me dá, água na boca. Ah, tá, tava... Ah, tá, ó... Ah, tá, ó... Ah, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele... Ah, tá, ó,645. Ah, amigo, ah, amigo, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele. E acontece o seguinte, se você puder me ajudar, existe uma música da Rita Lee que eu tô escrevendo, Só que eu não me lembro, não é da minha época É aquela música que canta assim, ó Meu bem, você me dá E essa música, eu tenho que colocá-la no papel Como é que é? Como é que é? Meu bem, você me dá Não, canta mais alto, pera, canta mais alto Meu bem, você me dá Água na boca Aí, é você, foi ele, isso mesmo, isso mesmo Uma música que é da Rita Lee Que canta assim, meu bem Meu bem, você me dá Aí, sabe o que acontece comigo? Eu esqueço Você poderia mesmo, como é que canta assim, ó Meu bem, você me dá Canta mais alto, pra eu gravar mesmo Meu bem, você me dá Água na boca Ah, tá É, 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 é Pera aí, amigo, pera aí, pera aí Porra, amigo, pera aí Pera aí, porra Porra, amigo O que acontece, sabe quando você levanta de manhã E eu preciso escrever uma música, sabe E entregar E a música é aquela música da Rita Lee Que canta assim Meu bem, você me dá Lá, 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 lá Você lembra dessa música, como é que é? Canta bem alto, assim, pra eu gravar mesmo. Bem alto? É. Você não lembra? Não lembro direito, cara. Fugiu, cara. Meu bem, você me dá água na boca. Ah, tá. Muito beleza, muito beleza, muito beleza. Porra, rapaz.